Oh, boa noite. Daqui fala o vosso boy maluco. Hoje eu trago um novo trabalho para vocês. Espero que curtam. Nós vamos a correr para um behind scenes, que em português é por trás das câmeras. Hoje eu tive o privilégio de trabalhar com uns amigos. Nesse caso os amigos são o Paf, o Dercy e a Jessy. A Jessy é cantora, o Paf é o homem da câmara. Nesse caso a Jessy hoje fez o papel de modelo. O Paf, como eu ia dizendo, o Paf é o dono da câmara e o Dercy, o homem que trabalha nas nossas imagens. Tenho um grande respeito por esse people, minha família. Espero que vocês também tenham. E qualquer coisa, se vocês procurarem, aqui embaixo na descrição do vídeo, vocês vão encontrar todas as informações necessárias que vocês precisam obter. Então, sem mais delongas e sem mais demoras, minha família, vamos a correr atrás do nosso vídeo que está top e muito lit. Vão até no final. Vão até no final. Vão até no final. Vão até no final. Confiança, latitude, isso, loucura, pô. Gostou? E não é subscrito no canal? Subscreva já, deixa o joinha, aperta no sininho e partilha para mais amigos, porque assim que nós vamos crescer e vamos destinar o topo. Foi, minha gente, eu vou supor e maluco, isso tudo vem daqui. Não importa o place, não, 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 não.